Eu trouxe esse PowerPoint para mostrar alguma coisa, mas a minha fala aqui é um pouco no sentido de articular o que foi dito no primeiro dia e hoje sobre a questão de museus. Eu senti que o tempo todo nesse projeto existe presente a questão das distâncias. E a questão das distâncias, quando se trata do Museu Casa do Portal, ela tem muitos significados para a gente e significados bastante importantes e diferentes. Inicialmente, se a gente pensar na própria categoria de arte popular brasileira e de artista popular brasileira, o descontinamento desse mundo, do que é o artista popular e o que é a arte popular, está muito articulado com a noção de distância dos grandes centros urbanos. Então, inicialmente, se pensava, durante muitos anos e em muitos meios hoje ainda se tem isso como uma realidade, que o artista popular é aquele que se encontra distante dos meios, que não estão perto dos meios de comunicação, estão de alguma forma preservados de um contato com a modernidade. E essa categoria animou estudos, estudos antropológicos, estudos históricos, essa busca de pesquisar esse outro, esse exótico, que não é um de nós e que, portanto, a gente pode nomear de povo. Porque quando a gente nomeia povo, a gente nunca se inclui nessa categoria. O povo é sempre o outro, aquele que está distante de nós. Então, seja distante nas cidades pequenas, nas vilas, se você pega uma centralidade como o Rio de Janeiro, distante são aqueles que estão no Nordeste, é onde surge a arte popular, comércio em Vitalino, em Caruaru. E também o distante do próprio meio urbano, que a gente vai pensar no Adalto Fernandes Lopes, que é um grande artista do Rio de Janeiro, que morava em São Gonçalo, em Riterói, e que, justamente, morava nas periferias. Então, o museu, o tempo todo, está articulando essa noção de distância. Agora, tem um plano bastante concreto. O plano concreto, e aí eu acho que tem uma sequência, como a Cessa falou, é a questão do museu na cidade. Então, o caso do museu, o caso do Pontal, ele é um museu que fica no recreio dos Bandeirantes. E essa localização, que há alguns anos, ele está lá desde 1976, quando foi feita uma grande exibição do acervo no Museu de Arte Moderna, lançando essa coleção com um grande público, ela era conhecida mais no âmbito mais restrito, os mobiliários que foram utilizados nessa exposição são transferidos para o recreio, aonde o Jacques Van der Bell, que é o colecionador que criou o Museu de Arte Moderna do Pontal, ele, então, utiliza, reutiliza aquele mobiliário dispositivo como uma espécie de guarda da coleção, mas, ao mesmo tempo, como uma possibilidade de ter aquela exposição exibível, aquela coleção exibível. O recreio, em 1976, era assim, era um grande areal, você não tinha nem a barra. Então, quando chega, assim, na década de 80, você começa a ter essa zona oeste muito mais amplificada e frequentada, então, você tem, inclusive, linhas de ônibus passando exatamente em frente ao museu, tanto possibilitando que as pessoas saiam do centro da cidade e vão para o museu, quanto sair do museu e voltar para a cidade, ou não só na cidade, mas para outras regiões, outros bairros. E o que a gente tem com o cenário atual é uma mudança, inclusive, disso. Então, essa linha de ônibus que parava e que vinha direto e deixava na porta do museu já não existe mais. Então, de alguma maneira, com essa urbanização tão grande que a gente teve na barra, você torna o museu, ao invés de tornar o museu mais perto, abraçado pela cidade, esse museu fica mais longe. Ele fica mais longe dos serviços públicos. Então, você não tem como chegar ao museu e o nosso público, eu poderia dizer que talvez 1% do nosso público chegue lá de ônibus. Porque a maior parte, pensando no ônibus de linha regular, e normalmente são estrangeiros que ligam para o museu, que escrevem para o museu e perguntam, como é que eu faço para chegar no museu? E aí recebem, não, você pega o ônibus no castelo, você salta em frente ao barra shopping, você sai do barra shopping e pega o ônibus que vai te deixar na porta do museu e o mesmo trajeto para a volta, mas são trajetos longos. E como é importante isso? Então, o que acontece? O Museu do Pontal, ele é visitado, chegam muitos ônibus, mas ônibus tentados, desde turismo, escolas, essa situação bastante peculiar, que faz com que esse museu seja tão atraente, que a gente tem diariamente, temos fila de espera para atendimento de escolas. Diariamente nós temos de 100 a 200 estudantes no museu. Então, é um museu bastante frequentado, mas ao mesmo tempo bastante isolado, quer dizer, ele é frequentado a partir de uma rede. Então, é um museu que vai te deixar na porta do museu.